Rede TV Shop, aqui na Carnaíba Madeiras, a gente está aqui com o Lara, vai contar um pouquinho da história. 35 anos no mercado já, Lara? 35 anos no mercado como material de construção e atualmente faz 3 anos já como madeireira aqui em Bauru. Existe uma equipe especializada para a pessoa que está construindo, a pessoa que está reformando? Vocês dão uma consultoria completa, é isso, Lara? Consultoria completa. Não é só a gente simplesmente, a gente não vende só, a gente presta uma consultoria em questão de tipologia das esquadrias, em questão do projeto das madeiras, pode vir para cá. Se a pessoa quiser trazer um orçamento, vocês cobrem? Olha, a gente vai fazer tudo o que for possível para que a gente venda e venda bem e o cliente saia satisfeito. Sempre com o menor preço, claro. Bom, é o seguinte, vamos falar agora da bacalhoada que o Lions Bela Vista está promovendo, que a Carnaíba Madeiras é uma parceira, não é, Lara? Esse projeto já faz bastante tempo que o Carnaíba apoia, faz mais ou menos quase uns 20 anos que a gente está junto com o Lions Bela Vista. É um projeto da bacalhoada que vai acontecer no dia 23 em prol da Sorri. É um evento beneficente que a Carnaíba Madeiras participa. Lara, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela participação aqui na Rede TV Shop. A gente agradece muito e esperamos vocês para que a gente possa atender vocês super bem. Só para encerrar quem está em casa, endereça o telefone para a gente? Rua Floresta, aqui no Vista Alegre. O telefone é 3237-7814 e o 3237-7815. Muito bem, Lara, obrigado a todos aí da Carnaíba Madeiras. Valeu. Obrigado. Obrigado.